Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai ser realizado hoje, estou aqui com a modelo Marina, olha que linda ela. A proposta de hoje, dá uma olhada aí nesse cabelo, vamos analisar o formato do rosto da Marina. Lembrando vocês que esse vídeo está indo para o canal do Mãos e Tesoura, não esquece de compartilhar, se inscrever, você que não é inscrito no canal. O rosto da Marina, é um hexagonal de base reta, pode dar uma olhada, ela precisa de volume na parte superior. Se vocês observarem, olha, dá uma olhada aqui no cabelo dela, está muito reto, uma linha totalmente reta, as mechas estão todas no mesmo comprimento. E nós vamos trabalhar uma linha mais desconectada e desfiada nesse corte. Eu quero deixar ela mais alegre, mais extrovertida e mais bonita, tá bom pessoal? Então vamos lá, solta a vinheta! Eu vou tirar apenas três dedos de comprimento, ela não quer que tirem muito. Eu quero fazer um corte todo desconectado, desfiando de cima para baixo. Eu não vou repicar de baixo para cima, porque vai dar volume. Se eu trabalhar de cima para baixo, eu vou dar leveza e movimentos nos fios, tá bom? Então vamos lá, começar. Primeiro, fio a laser para fazer a forma. Pessoal, não esquece de compartilhar. Vou fazer uma linha reta da frontal até o topo. Vou dividir no canto da orelha, lado direito e lado esquerdo. Pessoal, esse corte é um dos cortes mais procurados no salão de beleza, porque as mulheres, elas querem movimento no cabelo. Elas não querem tirar o comprimento, mas querem corte. Ah, eu quero um corte. Então pronto, vamos fazer sem tirar muito no comprimento. Eu só vou tirar três dedos no comprimento porque ela quer. Se não, poderíamos fazer sem tirar o comprimento. Eu vou trabalhar em massa. O que é trabalhar em massa? É pegar toda a massa do cabelo, trazer na direção da nuca. Abaixa um pouquinho sua cabeça. Pedir para ela baixar. Ó. Vou trazer zero grau. Vou cortar. Três dedos. Aqui não tem frescura não, pessoal. É só trazer em linha reta. Segurar firme. Alinhar bem os fios. E, ó. Cortar. Segura firme as mechas. Segurou. Como que você vai saber se está do mesmo comprimento, lado direito e lado esquerdo? É muito fácil, ó. Vamos lá. Eu pego uma ponta. Aqui, ó. Nessa mecha. Lado direito, lado esquerdo. Vou levar no meio da cabeça. Ó. Do mesmo comprimento. Beleza? Agora só vou alinhar mais. Ver se tem alguns fiozinhos. Eu vou tirar. Trabalhei a forma na parte de trás. Agora, uma pergunta. Tem alguém online aí? Tem algum cabeleireiro de plantão? Então fique ligado nesse corte, viu? É o corte mais pedido no salão do beleza. Além de deixar a mulher bonita, vai dar mais movimento aí nos fios e não vai tirar muito comprimento. Fica retinha. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu vou responder. Ó. Peguei a base de trás. Devei aqui na lateral. E vou cortar. Linha reta. Não pode curvar os dedos. Isso aí. Trabalhei o lado esquerdo. Vamos ver se alguém compartilhou. Pessoal, vamos compartilhar o vídeo, por favor. Tem muitos aí que querem aprender. Ó. Do lado direito. Linha reta. Pegar a base de trás. E vou cortar. Apesar que o câmera está me atrapalhando. Olha só. Ele não deixa nem eu girar a tesoura, pessoal. Eu acostumei a cortar assim, ó. Girar. Não é porque eu quero, não. Minha mão já vai automático, ó. Viu? Está aí. Beleza. A forma já está pronta. Agora eu vou trabalhar os efeitos. Vamos lá? Só depois que compartilhar. Eu vou mostrar para vocês. Enquanto compartilha, eu vou dividir no canto da orelha. Lado esquerdo. Vê se tem alguém aí para ajudar a compartilhar. Lado direito. Tem uma mulher que questionou aí. Falou que eu girava muito a cadeira. Que a cliente ia ficar tonta, né? Mas se eu não girar a cadeira, vocês não vão conseguir ver todos os detalhes, né? Então, você está tonta já? Não? Então pronto, ó. Pode questionar aí. Beleza? E agora? Agora eu vou trabalhar os efeitos. A forma já está pronta. Vou dar uma olhada. Vou molhar um pouquinho mais. Nossa modelo marina. Ela já é bonita, mas vou deixar mais bonita ainda. Outra coisa. Tem uma seguidora aí que falou que eu falo muito. Eu estou falando, mas estou trabalhando. Tá bom? Olha só. Está usando a tesoura fio a laser. Agora eu vou guardar a fio a laser. E vou trabalhar com a tesoura fio navalha para fazer esse trabalho. Por quê? Fio navalha. Porque eu tenho que correr essa tesoura na mecha. Ó. Eu não vou abrir e fechar a tesoura. Só vou correr ela na mecha. Viu? Eu estou desfiando. Quando é repicando, é de baixo para cima. Como eu estou desfiando, é de cima para baixo. Dá mais leveza. Eu não estou tirando o comprimento. Eu já tirei já o comprimento. A proposta é deixar esse cabelo bonito. E a marina mais bonita ainda. Olha só. Já fiz a consultoria de visagismo nela. Ela é uma garota clássica com sanguínea. Aquele tipo de pessoa mais organizada. Só que dá uns 5 minutos. Ela já muda de personalidade. Ela se torna uma pessoa mais extrovertida. Mais alegre. É esse, marina? Ó. Ela falou que sim. Pessoal, o visagismo ajuda você a entender melhor a sua cliente. Você consegue entender a personalidade, o temperamento, através das linhas de expressão que ela tem. Vamos lá. Continuação. Não estou fechando e abrindo a tesoura. A tesoura está em uma abertura de mais ou menos de 45 graus. A mecha. Eu trago mais ou menos 35 graus. Pode observar. Nessa direção. Começo do meio para as pontas. Começo do meio para as pontas. De cima para baixo. Só desfiando. Que aí você não precisa pegar a mecha guia. Você só vai desfiar e trabalhar no meio, na ponta e vai desfiando de cima para baixo. Olha só. Trabalhei no meio a primeira. Um pouquinho mais em cima. Depois mais nas pontas. Eu vou pegar essa mecha agora. Observa lá. Vamos lá. Que cidade são vocês? Oi? Que cidade e estado são vocês? Nós somos aqui da cidade de Ilha Bela. Litoral Norte. Estado de São Paulo. Uma das cidades mais bonitas do Brasil. Se alguém quiser visitar. Olha o movimento que está dando nesse cabelo. Viu? Agora o que eu vou fazer. Eu vou pentear esse cabelo em massa. Dividindo no meio. Meio a meio. Olha só. Fazer isso. Eu vou texturizar as pontas. Texturizei as pontas desse lado. Para dar mais movimentos. Do outro lado. Mesma coisa. Cheguei. Vou girar. Na verdade eu estou dando movimento dos fios. Porque ela tem o cabelo muito reto. Estava em uma linha reta. Da parte superior até a nuca. Eu estou dando movimento. Para dar um ar de um cabelo mais desconectado. Mais extrovestido. Mais alegre. Trabalhei a parte de trás. Agora eu vou trabalhar ao lado. Esse desfiado é indicado para cabelos finos ou grossos? Não importa se é cabelo fino ou se é cabelo grosso. Esse desfiado que ajuda a dar movimento em qualquer tipo de cabelo. Até para cabelos ondulados fica legal. Vamos lá. Continuação. lateral lado esquerdo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Para vocês terem uma noção aí como que vai ficar esse corte. Fica maravilhoso. Trabalhei o lado esquerdo. Agora eu vou trabalhar o lado direito. Manda um abraço para Fortaleza. Fortaleza, Gaúchos. Fortaleza, com certeza. Um grande beijo aí para vocês. Eu não conheço Fortaleza. Mas um dia eu vou conhecer. Com certeza absoluta. Quem está falando? Fortaleza. William Pereira. William, um grande abraço, William. Vem conhecer a Ilha Bela também. Uma cidade muito bonita. Olha só. Continuação. Mais uma mecha que eu vou tirar. Parte da frente. Eu perdi o começo. Você fez mechas guia? O desfiado você não faz mechas guia. A única mecha guia que tem é você não tirar o comprimento. Você seguir sempre o comprimento. Aí você vai desfiando, intercalando. Mais na ponta, no meio, na parte superior, na parte inferior. É como se fosse fazendo luzes. Que você vai ir sando para não ficar marcado. Agora eu vou fazer a frente. Vou dar uma olhada. Tem um segredo, pessoal, para fazer a franja. Vou mostrar para vocês o segredo. Compartilha o vídeo aí que eu vou mostrar um segredo que eu tenho certeza que todos vão gostar. Na franja. Na franja. Da Marina. Está sendo acompanhado lá de Portugal, Toninho. Portugal. Um abraço aí para Portugal. Olha só. Vou mostrar a franja. Como trabalhar essa franja. Você sentiu a câmera aí, né? Vou dividir. Fazer um triângulo. Mais ou menos no canto da sobrancelha. Lado direito e lado esquerdo. Olha só. Olha o triângulo. Vamos lá. Dividir. Está vendo essa franja? Vou dividir no meio. Olha. No meio. Jogar para os dois lados. Vamos lá. Mostrar para vocês. Vou pegar a tesoura. Fio a laser. Alguém já fez uma franja que um lado ficou para dentro e o outro lado ficou para fora? Alguém já fez essa franja? Então vou mostrar para vocês como fazer essa franja para os dois lados ficarem para dentro. Está bom? Olha. Lembra da briga de espada. Olha. Assim. Você vai cortar de um lado assim e do outro lado assim. Vamos lá. Desse lado. Levanta assim. Cabeça. Desse lado eu vou cortar assim. Olha o movimento da tesoura. Assim. Mostrar para vocês. Mais uma. Ela curvou para dentro. Agora eu vou fazer o outro lado. Como fazer o outro lado? Você não pode pegar a tesoura e fazer assim. Tem muitos cabeleireiros que fazem assim. Olha. Você vai fazer o contrário. Vai segurar. Vai apoiar o pente. Olha. Olha a diferença. E aqui você faz essa curva. Aí você joga os dois lados. Para dentro. Olha lá. Para dentro. Para dentro. Agora o que eu vou fazer? Vou dividir o meio aqui no canto da frente da orelha. No canto da frente da orelha. Vou pegar junto dessa mecha que eu já fiz a minha base. Levanta um pouquinho assim. A base já está pronta. O que eu vou fazer? Eu vou cortar. Fazendo essa curva. Olha. Uma meia lua. Pronto. Dá uma olhada aqui. Desse lado. Olha. Está vendo? Agora do outro lado. Vou dividir no canto da orelha. Na parte da frente da orelha. Vou juntar essa mecha. Com a da frente. E vou curvar. A tesoura. Ao contrário. Viu? Vamos lá. Só com o dedo polegar. Eu vou cortando. A mecha. Cortou. Pronto. Dá uma olhada aqui. As duas mechas para dentro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou guardar. A tesoura fio a laser. Vou pegar. Fio na valha. E vou desfiar. Vou segurar. Vou desfiar de cima para baixo. Intercalando as mechas. Mais em cima. Mais embaixo. Mais em cima. Mais embaixo. Mais em cima. Mais embaixo. Ó. Aqui. Eu vou dando mais movimentos. Mais um pouco na parte superior. Isso. Está entendendo pessoal? Se estiver entendendo é só compartilhar o vídeo. Tem mais alguma pergunta? Tem. Pode falar. Ó galera. Eu vou deixar a pergunta ali. Porque nós temos hoje um assistente. Pode falar. O câmera. O câmera está mauzão hoje. O câmera está com a virose brava. Mas a gente tem um assistente ali que vai ler a pergunta de vocês aí. Vamos lá. Esse desfile conectado pode ser feito na navalha ao invés da tesoura? Pode sim. Com certeza absoluta. Quem trabalha bem com a tesoura fio navalha. Pode trabalhar só com a navalha. Vai funcionar a mesma coisa. É. Tá bom? Que tesoura vocês estão usando? Fio navalha. Fio navalha. Tesoura fio navalha. Ó. Agora eu vou dividir a parte superior. Olha só. Vou fazer um retângulo na parte superior. Mais ou menos na direção da sobrancelha. Ó. Pronto. O retângulo está pronto. Eu vou prender essa parte. Dá uma olhada. Agora eu vou desfiar esse cabelo por dentro. Eu desfio por fora. Agora eu vou desfiar por dentro com a tesoura fio navalha. Tá bom? Ó. Dividindo o canto da orelha. Canto da orelha. Vou pegar umas mechas mais grossas agora. Vou dividir em três na parte de trás. Baixa um pouquinho a cabeça. Olha só. Vou trabalhar de cima para baixo. Assim, ó. Mais pra cima. Mais pra baixo. Mais nas pontas. Mais no meio. Isso aí. Agora eu vou dividir mais uma mecha larga. Mecha larga, pessoal. Ó. Mais no meio. Mais nas pontas. Um pouquinho mais em cima. Mais no meio. Mais nas pontas. Um pouquinho mais em cima. Pronto. Olha só. Mais uma mecha desse lado. Uma mecha grossa. Mais no meio. Mais na ponta. Mais no meio. Tem que ir intercalando. Pronto. Trabalhei. Toda essa parte de trás. Agora. A parte superior. O que eu vou fazer? Vou segurar. Tá vendo aí? As pontas maiores. Eu vou tirar. E agora. Ó. Lado esquerdo. Pegar toda a massa do cabelo. Pro lado esquerdo. Dá uma olhada. Esse é o topo. Eu vou desfiar. Agora. Pro lado direito. Mesma coisa. Eu vou fazer. Desse lado. Ó. Tesoura. Fio navalha. Entende. Pro lado. Olha como está saindo. Agora pra trás. A gente vai pra trás. Fecha atenção. Olha. Traz. Agora pra frente. Vamos lá. Joguei pra frente. Beleza. O corte já está pronto. Me dá cinco minutinhos. Eu vou secar esse cabelo. Mostrar pra vocês. Como ele vai ficar. Uh. Tá bom? Pode tirar. Essa capa. Mostrar a Marina. Pessoal. Olha esse cabelo. Lá que ela tem aqui Marina. Vai cá. Isso. Vai cá. Olha. Olha que linda. Essa menina ficou. Olha que bonita. Vira assim. Pra eles verem. Olha. Eu não escovei. Olha o movimento que dá. Pessoal. Olha só. Que corte o cabelo. Bem feito. É um corte desfiado. De cima para baixo. Vou mostrar pra vocês. Olha o movimento aqui do lado. Sem escovar. O cabelo ainda está úmido. Olha lá. A franja. Que eu falei pra vocês. Olha o movimento da franja. E vamos lá. Gostou? Tá bom. E aí Marina. Compartilha aí. Agora eu vou perguntar pra ela. E aí. Você gostou? Gostei. Amor. Dá uma olhada lá no espelho. Vê lá. Olha lá. Novo visual. É isso mesmo. Você queria? Sim. Novo visual. Pronto pessoal. O que importa é a cliente gostar. Tá bom? Se vocês gostarem aí. Eu tenho certeza. Não vai esquecer aí. De inscrever no canal. Compartilha o vídeo. Eu fico muito feliz aí. Quando vocês interagem aí. Também. E fazem perguntas. Tá bom? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Você quer dar um tchau pra galera aí Marina? Tchau. Eu mando um beijo pra Jacutinha. Eles estão perguntando se você gostou. Beijo pra Jacutinha. Amei. O visual. Visual. Dá um beijo. Obrigado pessoal. Até mais. Isso aí galera. Tchau, tchau.